Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar. Estamos começando mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia no campo, em específico a pecuária 4.0. Vamos também trazer informações sobre a colheita da tangerina, trazer os destaques do portal AgroLink, atualizar os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Em agrolink.com.br você fica muito bem informado sobre todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. E dentre as principais manchetes, eu destaco que a incerteza na safra da cana pode elevar o preço do açúcar. Os analistas estão prevendo um déficit de açúcar para as safras 2020-21 e também para o ciclo 21-22. A Datagro também apontou que a produção brasileira de grãos deve ser recorde e a expectativa é de que sejam colhidos mais de 273 milhões de toneladas neste ano de 2021. Uma pesquisa também apontou a criação de um corredor elevado para o gado leiteiro. O modelo reduz o barro na propriedade e agiliza a movimentação dos animais. Também há notícia no AgroLink que na pecuária Embrapa está apresentando propostas para intensificar o setor e as lavouras na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. O trabalho integra o projeto para o desenvolvimento da agropecuária gaúcha. A safra da bergamota também deve ser 20% maior. A colheita do fruto ainda está em fase inicial, com um pico previsto para a segunda quinzena de maio e início de junho. No setor das políticas agrícolas, o governo federal publicou um novo zoneamento climático para o setor de citros e o estudo apontou riscos climáticos de 20%, 30% até 40% para pomares de citros na produção. Estas notícias estão todas lá em agrolink.com.br. O nosso primeiro destaque vai para a colheita justamente da bergamota ou tangerina, como é chamada em algumas regiões do sul do país. O estado do Paraná, terceiro maior produtor da fruta no Brasil, iniciou a colheita neste mês e que nos conta os detalhes é o repórter Flávio Remy. A chegada do inverno inaugura no Paraná a colheita de uma das frutas mais produzidas no mundo, a tangerina. A região do Vale do Ribeira é uma das maiores produtoras do Brasil. Esse é um dos assuntos abordados pelo Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo DERAL. O engenheiro agrônomo do DERAL, Paulo Andrade, explicou que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, as tangerinas foram a oitava fruta mais produzida no mundo em 2019. Uma área de 2.700.000 hectares distribuída em 80 países, produziu-se 35.400.000 toneladas da fruta. A China é o principal produtor mundial e responde por 56%. O Brasil é o sétimo produtor mundial da fruta. Em 2019, colhemos 985.000 toneladas. Em 22 estados, São Paulo lidera a produção. O Paraná é o terceiro maior produtor de tangerinas, com aproximadamente 6.900 hectares e colheitas ao redor de 114.000 toneladas. No Paraná, o município de Serro Azul, na região do Vale do Ribeira, tem a maior produção individual no país e responde por 9,8% da oferta das variedades Poncã, Montenegrina e Murcote. Repórter Flávio Remy Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre a Pecuária 4.0. Eu converso agora com o gerente de marketing para a América Latina da empresa DSM Nutrição Animal, Tiago Sabela Acedo. Inicialmente, Tiago, muito obrigado por esse contato. Como o senhor está analisando este conceito da pecuária 4.0 e quais são os pilares baseados para fomentar este segmento? Bom, o termo 4.0 é um termo que vem sendo utilizado em vários mercados, em várias indústrias e é um termo que surgiu realmente na indústria 4.0, que significa a quarta revolução industrial. Isso significa a aplicação de tecnologias, de novas tecnologias, que até então não vinham sendo utilizadas. Então, mais marcadamente, quando a gente fala em uma pecuária 4.0, nós estamos falando de uso de tecnologias digitais, por exemplo, como internet das coisas, como aprendizado de máquina, como algoritmos e várias ferramentas digitais que vão possibilitar ao pecuária 4.0, que vão possibilitar ao pecuarista uma tomada de decisão muito mais assertiva e num tempo muito mais rápido. Hoje, dentro da pecuária 4.0, existem vários equipamentos digitais que já estão sendo utilizados, como coxos eletrônicos, como balanças de pesagem automática, existem também projetos de desenvolvimento de câmeras 3D para estimar o crescimento dos animais, para estimar esse ganho de peso em tempo real. E todo esse conjunto de dados, geralmente, se tem um algoritmo por trás e aprendizado de máquina que vai auxiliar o pecuarista na sua tomada de decisão. E como o senhor enxerga a adoção das novas tecnologias para a pecuária no Brasil? Existe algum disparador de produção entre as regiões do país? Hoje, todos esses dados podem ficar nas nuvens e o pecuarista ter acesso em tempo real e online a esses dados, ele consegue ter um conjunto de informações muito robusto para poder tomar a sua melhor decisão. Em termos de momento ótimo para levar o animal ao abate, em termos de ajustes dietéticos que podem ser necessários, ajustes de dieta em confinamento, por exemplo, um ajuste de um tipo de suplemento que está sendo utilizado para o animal em pastejo, identificar animais com problemas de saúde antecipadamente para que esses animais venham a ser medicados e possam ter um desempenho adequado. Enfim, todo esse tipo de equipamento digital, ele compõe a pecuária 4.0. O Brasil é um país continental e nós temos o maior rebanho comercial de gado bovino do mundo e realmente há uma disparidade muito grande entre diferentes regiões ou de diferentes produtores quanto ao uso de tecnologia. Com isso nós temos, as estimativas nos dizem que ao redor de 50, 55% dos animais no Brasil recebem algum tipo de suplementação nutricional. Este é só um exemplo de uma tecnologia, uma das tecnologias mais rentáveis e mais básicas em termos de nutrição de bovinos em pastejo, por exemplo, e a gente ainda tem uma baixa adoção. Por outro lado, existem regiões e conjuntos de pecuaristas que adotam níveis de tecnologias bastante elevados. Com isso, tem patamares de produtividade também de excelência. Então, há uma disparidade quando a gente olha a pecuária como um todo. Sim, há uma heterogeneidade. Porém, nós enxergamos isso como uma grande oportunidade. Ou seja, é possível ampliar a produção de carne, por exemplo, no Brasil, em níveis muito elevados, sem, no entanto, utilizar maior área de terra. Aumenta-se a produção de carne, por exemplo, no Brasil e se reduz a área utilizada para a pastagem e para a produção de alimentos para os animais. E com relação à desvalorização do real, o que o pecuarista deve esperar para o longo deste ano de 2021? O preço da rouba continua muito firme e as previsões para este ano são muito otimistas. São bastante animadoras com relação ao preço da rouba. Então, o que a gente vê? A gente vê um cenário bastante promissor, em que se tem um custo muito interessante em termos de valor de venda dos animais, o preço da rouba. Por outro lado, também há um desafio importante de elevado custo de insumos utilizados na produção dos animais. Mas o que a gente consegue enxergar isso com muita clareza? Que os produtores que utilizam tecnologias, que utilizam produtos nutricionais de alta qualidade, inovadores e também todas as tecnologias aplicadas ao manejo, aplicadas à dieta dos animais, ele consegue ter uma rentabilidade muito interessante. Então, olhando de maneira geral e global, esse ano é um ano muito promissor para a pecuária de corte, em que o produtor que utilizar a tecnologia, ele com certeza vai ter uma rentabilidade muito boa. Na verdade, uma das rentabilidades históricas que a gente tem observado nos últimos anos. Esse ano de 2021, ele realmente é muito promissor e o uso de tecnologia vai ser decisivo para que o produtor tenha bons resultados em suas explorações pecuárias. Agora, gerente de marketing em vários estados, eles também devem mudar o seu status sanitário para áreas sem vacinação da fitosa. Na sua avaliação, o que isso representa para o agro nacional? Realmente, isso é um tema para as agências competentes governamentais que regulamentam essa questão. Mas o que nós conseguimos perceber com muita clareza é que nos últimos anos o rebanho brasileiro vem evoluindo consideravelmente em termos sanitários, ou seja, vem se elevando a questão sanitária a bons patamares dos rebanhos brasileiros, visto que isso refletiu na abertura da carne brasileira para diversos outros países consumidores para que a gente possa exportar a nossa carne. Então, com isso a gente vê que o status sanitário do Brasil vem cumprindo o seu papel em termos de produção de carne brovina. Esta é a entrevista com o gerente de marketing da DSM, Thiago Sabela Cedo, onde nós falamos sobre a pecuária 4.0. Agora vamos falar sobre a produção agrícola no Brasil como um todo. Agora, no primeiro trimestre deste ano, o Brasil habilitou 136 estabelecimentos para vender produtos para fora do país. E os detalhes a gente acompanha na reportagem de Sérgio Pastor. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento habilitou no primeiro trimestre de 2021 136 estabelecimentos sobre o Serviço de Inspeção Federal para exportar produtos de origem animal para países com exigências específicas. A ação representa o crescimento do Brasil no mercado internacional. Neste mesmo período, foram abertos seis novos mercados para exportação de produtos de origem animal e três para exportação de produtos para alimentação animal. Um total de 20 certificados sanitários também foram acordados com os países para atualização de modelos vigentes e para abertura de mercados. Na área de alimentação animal, foram concedidos 619 registros de estabelecimentos, incluindo a migração de registro de estabelecimentos para o Sistema Integrado de Produção e Estabelecimentos Agropecuário, o Cipeagro. O tempo médio para análise dos processos de registro desses estabelecimentos foi de 43 dias. Foram concedidos automaticamente registro para 24.359 produtos de origem animal nos primeiros meses de 2021. Também foram analisadas 2.534 solicitações de registro de produtos com tempo médio de análise de três dias. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News, reta final do programa. Vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja, a principal commodity brasileira, abre a semana sendo vendida, saca de 60 quilos a R$ 176,50 em Cascavel, no Paraná. R$ 179,00 é a cotação da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 175,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 167,00. Esta é a cotação da soja abrindo esta semana. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho